E aí amigos, qual é a melhor escalação para a estreia do Bulgrin? Vem comigo! Fala nação bulgrina, torcedores de outros clubes que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a mais um Bulgrin Notícias. Muito bem, muitas notícias aí, essa semana a gente vai voltando com tudo, né? E a gente vai discutir um pouquinho, debater um pouquinho, como é que seria o time ideal para a estreia do Guarani. Alguns inscritos mandaram em seus times e a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Mas antes disso, vou passar aqui uma notícia muito triste, tá? Que a gente tem que falar, infelizmente. Mas é com muita tristeza que o Guarani Futebol Clube comunica o falecimento, neste domingo, dia 14, do ex-massagista bulgrino, o Zé Luiz, com muitos anos de serviços prestados nas categorias de base e no futebol profissional do clube também. Que Deus conforte os familiares e amigos do ex-massagista bulgrino aí, o Zé Luiz. Uma pena, né, gente? A gente tem que confortar a família, tá? Bom, nós também comunicamos aqui o falecimento do nosso ex-atleta Lino, que nos deixou na madrugada deste domingo, dia 14, aos 39 anos. Lino atuava como zagueiro e defendeu o Bulgre em 2007. Atualmente, trabalhava como empresário no ramo futebolístico, né? Então, é ex-jogador e trabalhava como empresário. Ele foi vítima de um infarto e Lino atualmente era empresário e tinha um bom trânsito em todos os clubes da capital goiana, né? Incluindo Vila Nova e Goiás. O jogador entrou para a história do Atlético Goianiense exatamente há 10 anos, no Campeonato Goiano de 2014. O Atlético Goianiense precisava vencer o Goiás, que estava invicto para ser campeão. Bom, a decisão estava empatada até os 48 minutos do segundo tempo e isso daria o título para o Goiás. Porém, Lino marcou de cabeça nos acréscimos e deu o título ao time rubro-negro. O zagueiro também foi campeão da Série B de 2016 pelo próprio Atlético Goianiense. Nossas sinceras condolências aos familiares e amigos. Descanse em paz aí, nosso ex-atleta Lino. Bom, se inscreva aqui em nosso canal, o Sempre Guarani Lives, que teremos novidades. Logo, logo eu vou fazer, vou sortear mais um boné. Pode? Bora lá, então. Se inscreve lá no canal, tá? O Sempre Guarani Lives, deixei aqui na caixinha para vocês. Aproveita, já vai, ó, diretão agora, já. Deixe o like nesse vídeo aqui. Se inscreve em nosso canal. Que quando a gente completar mil inscritos, vou dar a camisa do Guarani. Falta pouquinho, hein? Falta o quê? Uns 10? Tá? Por aí. E vou dar a camisa oficial do Guarani, de lá da Guarani Store. E você vai escolher cor, tamanho e modelo. Mas pra isso, você precisa ir aqui na caixinha, tá? Nesse vídeo aqui, que vai estar o linkzinho aí. Você clica lá, entra e comenta o seu nome e hashtag camisa. Porque daí que você vai participar. Através desse vídeo que eu vou fazer o sorteio pra ser uma coisa isenta pra ninguém poder falar nada. Tudo bem? É um sorteio. Muito bom. Então, vamos lá. No vídeo de ontem, isso. No vídeo de ontem, eu pedi pra que vocês escalassem o possível time da estreia da série B. Eu confesso que quando eu pedi isso, eu achei que era um negócio fácil assim, descontraído, né? E aí, quando eu fui escalar, rapaz, o meu... É difícil, é difícil. Imagina aí, né? A gente fica cheio de dúvidas. Bom, então vou mostrar pra vocês aqui um pouco da ideia de nossos inscritos, o que eles mandaram pra gente. Confesso que eu gostei da ideia deles. Primeiro, vamos à escalação de nosso amigo José Reinaldo. José Reinaldo escalou o Guarani da seguinte maneira. Então, essa é a escalação aí de nosso amigo inscrito José Reinaldo. Aí, nosso amigo Matheus Gaspar também mandou a escalação dele. Vamos lá? Vamos ver. Ficou assim. Vladimir, Diogo Matheus, Léo Santos, Lucas Adel e Jefferson. Kaique, Matheus Bueno, Luan Dias e Bruno Oliveira. Ayrton e Caio Dantas. Já teve uma diferençazinha aí. Nosso amigo Matheus Gaspar com a escalação dele. Vamos ver mais uma? Vamos lá. Quem mandou foi Fernando Guimarães. Ele mandou o seguinte, ó. Sobe aí. Vladimir, Diogo Matheus, Léo Santos, Douglas Bacelar e Jefferson. Kaique, Matheus Bueno, Luan Dias. Olha o diferente aí. Ayrton, Renier e Caio Dantas. É, rapaz. Fernando Guimarães, ó. Quer ir pra tudo. Pra cima com tudo, né? Quer detonar mesmo. Bora lá. Bem ofensivo. E vamos ver aí mais um inscrito. O Vitinho. Vitinho do Bugre. Gente fina, Vitinho, cara. Ele sempre manda vídeo legal pra mim. Então, o Vitinho fez da seguinte forma, ó. Vladimir, Diogo Matheus, Douglas Bacelar, Adel e Jefferson. Matheus Bueno, Kaique, Luan Dias, Renier, Caio Dantas e Ayrton. É, também é uma escalação bastante ofensiva. Gostei também. Muito bom. E aí, eu vou mostrar humildemente minha escalação pra vocês. Nossa, o que eu fiz? Nossa, vocês vão me detonar aqui. Tô até aguardando. Pode detonar, pode detonar. Aguento firme. Vamos lá. Vamos ver como é que ficou a minha escalação. Vladimir, Diogo Matheus, Douglas Bacelar e Jefferson. Caíque, Camacho, Bruno Oliveira, Luan Dias, Ayrton e Caio Dantas. É, rapaz. Eu mandei o Camacho pelo seguinte. Vou explicar por quê. Eu acho que o Claudinei vai colocar o Camacho. É jogador meio que de confiança dele. E eu acho que ele vai sair jogando com o Camacho, tá? Mas eu tô aguardando aqui o esculacho de vocês aqui nos comentários, tá? É muito bem-vindo. Pô, pode mandar aí. A gente aguenta firme aqui. Mas é isso. Eu acho que ele vai colocar o Camacho, sim. Por outro lado, tem mais uma coisa aí que eu mudaria, mas eu sei que não é possível mudar agora, mas acho que vocês vão entender. Eu não escalaria o Vladimir. Eu escalaria o Pegorari. Eu prefiro o Pegorari. Mas, ó, pode me esculachar aí se você não concorda também, tá? Bom, é... No vídeo anterior eu falei também da possibilidade do Hélder e do Hayan irem embora, né? Que eles tinham proposta do Remo. Só que pelas informações que apuramos aí, não houve acerto e eles devem ficar por aqui. Fazer o quê, né? Você viu, ninguém escalou, nenhum deles, nem eu. Nem eu. Eu menos ainda. E como a janela... Ah, outra coisa. Como a janela de transferências fecha dia 19, tá perto já, essa semana ainda, é muito provável que nós tenhamos mais novidades. Eu acredito ainda que o Guarani deve trazer volante e deve trazer centroavante. Mas vamos aguardar aí pra ver. Seria bom, tá? Então, a gente só pode aguardar. Não tem outro jeito, tá? Ufa! Falei muito hoje, hein? É isso, pessoal. Por favor, ó, deixa o seu like aqui no nosso vídeo pro YouTube entender que nosso vídeo é relevante e pra levar pra mais pessoas. Se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Eu volto amanhã, amanhã à noite, volto amanhã à noite pra falar de dinheiro. Ah, todo mundo gosta, né? Então, só que não é da Bolsa de Valores, não, tá? Amanhã a gente vai falar um pouquinho de dinheiro. E não se esqueçam que Campinas tem dono. Quem nasceu a associação é nunca, jamais, será futebol clube. Avante, meu bugre, hoje e sempre Guarani. Fiquem com Deus, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri